Eu estou recebendo com muito carinho aqui a Dilma Rousseff, candidata à presidência da república, pré-candidata à presidência da república. Eu estou com dificuldade de falar, então a senhora fala mais. A senhora me perguntou num dia bom, porque senão a senhora falava menos do que eu. Sobre essa soltura indiscriminada de presos, daqui a pouco a senhora me pergunta sobre crack, vou perguntar, sobre drogas também, que é muito importante. Mas essa primeira parte, botar qualquer um na rua para esvaziar a cadeia. Olha, eu acho que isso não está correto. Acho que em toda legislação carcerária e penitenciária do mundo, você tem a chamada, a redução da pena, ou a pena progressiva que se diminui e deixa a pessoa sair. Agora, não se faz isso de forma indiscriminada. Porque se fizer isso de forma indiscriminada, o que nós estamos fazendo é colocando em risco a população. Eu acho que o judiciário tem de ter um critério muito rígido para poder soltar principalmente pessoas que são autores visíveis de crimes hediondos. Aí eu, me desculpa, mas eu não concordo com o que se solte. Olha, tem quanto tempo aí, velho? Porque também, um detalhe, em dois minutos não dá para ela falar do projeto de crack dela. Mas dá para falar sobre os tucanos que querem cinco anos de mandato, sem direito à reeleição. O Lula falou assim, eu não topo, porque se a Dilma ganhar, ela tem direito a continuar, porque eu não quero, eu não estou pensando dela perder para eu voltar daqui a pouco. Isso seria para o Aécio ser o vice do Serra. O que a senhora pensa sobre isso? Tem um minuto e trinta segundos. Esse debate, isso aqui, pô. Eu acho que a nossa experiência é que nós construímos, no primeiro mandato do presidente Lula, as condições para fazer um segundo mandato. Bom, quem já governou o Brasil sabe perfeitamente que em quatro anos você dá início a um processo, mas você não esgota o processo. Eu acredito, então, que é importante manter essa questão da continuidade dos dois mandatos. Isso não significa, de maneira alguma, que a gente está retirando pessoas ou alijando pessoas da disputa política, porque todas as pessoas poderão concorrer. Agora, é como disse o presidente Lula, eu achava que não estava certo fazer essa tal de prorrogação dos mandatos. Mas agora que fizeram, nós aprendemos que está bom. Por que está bom? Porque você consegue fazer um bom governo. Agora, o que não está certo é o que ocorre em alguns outros países da América Latina, que é a tentativa de fazer três mandatos. Aí, de fato, eu acho que o presidente... Se depender do Hugo Chaves e do Evo Morales, eles morrem presidente da República. Eu vou para o outro intervalo, se ela está com o time de bom, eu voto já, voto já. O presidente Lula mostrou para o mundo que nós não somos... Acabou o seu tempo, candidata.